Aqui à esquerda eu tenho o Rodrigo Carreiro, que é professor da Universidade Federal de Pernambuco, um estudioso de cinema de gênero, ele acaba de lançar um livro sobre o Sérgio Leone e também um estudioso de alguns aspectos do cinema de horror, já deu cursos dentro da Universidade de Cinema de Terror, digamos assim, um curso de cinema de terror dentro de uma universidade pública é um feito não só extraordinário, como heróico. Então, ele manteve isso lá e funcionou. Aqui à direita eu tenho uma alegria enorme de ter duas diretoras brasileiras que trabalham, estudam, pesquisam ou simplesmente gostam do gênero de terror. A professora Gabriela Amaral, Baiana Paulista, e a Ju Paulista, Paulista, Juliana Rorges, Gabriela Amaral Almeida, que tem filmes delas aqui, inclusive hoje vai ser exibido Quando Eu Era Vivo, que é roteiro da Gabriela e montagem da Juliana, com direção do Dutra, que co-dirigiu um filme com a Juliana, que passa amanhã o Trabalho Arcança. E o Amão que Afaga, direção da Gabriela, passa, que eu me perdi aqui na programação, amanhã também 19 horas. Então, dá para ver tudo de todo mundo. E o Rodrigo tem um texto no catálogo, que a gente está vendendo a R$ 5,00, e também dá para ser baixado em PDF no site medodeliro.com.br. Bom, feitas as apresentações, aqui é mais ou menos o seguinte, essa dinâmica de palco, mesa, cria um pouco uma distância estranha, é sempre, mas o ideal seria que a gente pudesse fazer isso tudo em uma grande roda, em que a gente pudesse papiar. Então, espero que a gente consiga fazer isso de alguma forma, simbolicamente. Eu vou pedir que o Rodrigo abra, partindo aí do aspecto de ser professor, então, trabalhar um pouco o aspecto da teoria e da academia, e depois a gente bate papo com as realizadoras para a gente entrar também no aspecto prático. Eu falo também porque a Gabriela tem um mestrado nessa área, a Ju é profunda conhecedora e, eu ia falar visionária, mas não é bom, não sei como é que se diz de alguém que vê muitas coisas, usando visão. Mas, espectador não é a palavra que eu queria, mas, enfim, vê muita coisa e tem essa parceria com o Marco Dutra, que também é um outro aficionado pelo gênero, e faz esses filmes maravilhosos que eles têm. Então, eu quero pedir que o Rodrigo fale e depois a gente vai continuando aqui. Qualquer coisa que vocês quiserem, já vão se apontando aí, que logo, logo a gente abre para uma conversa. Oi, boa noite. Eu queria agradecer, começar agradecendo ao Marcelo e a vocês, ao Marcelo pelo convite de estar aqui, é uma honra para mim não apenas estar com esse texto no catálogo, foi um prazer contribuir, mas também de estar aqui visitando o BH pela primeira vez, estou conhecendo a cidade agora, e ainda mais a vocês por estar vendo tanta gente aqui interessada no debate. Tenho que dizer que não é uma coisa tão comum assim, tenho participado de debates e o número de pessoas aqui é bem interessante. E eu vou pedir licença a vocês para afilar um pouquinho, abrir meu celular aqui, mas, na verdade, eu coloquei uns tópicos e vou tentar ser o mais breve possível. Eu sei que isso é quase protocolar falar isso, mas, realmente, eu vou tentar, porque eu acho que o meu papel aqui é um tanto quanto ingrato. Eu tenho certeza que, o tanto quanto vocês, eu quero ouvir as duas aqui, as duas realizadoras. E eu queria, na verdade, começar mencionando uma experiência que eu presenciei hoje de manhã. Hoje pela manhã, eu estava saindo do hotel bem cedo para conhecer um pouco a cidade, na verdade, eu vinha caminhar até aqui, o parque ao lado, e tinha uma grande confusão acontecendo na frente do hotel em que eu estou hospedado, porque, aparentemente, o relato que eu vi, não consegui ver exatamente o que estava acontecendo, mas o relato que eu ouvi, é que, aparentemente, um motoboy tinha fechado um carro, um pouquinho antes do sinal, e esse carro, o motorista desse carro, um carro de luxo, ele perseguiu o motoboy durante duas ou três quadras, até trancá-lo, conseguiu trancar o cara, tentando, na verdade, bater na moto dele. E o que aconteceu é que houve uma revolta dos motoboys, aparentemente, porque uma série de motoboys apareceu ali, uns dez, pelos relatos que eu ouvi, e aí, literalmente, destruíram o carro, o automóvel do sujeito, e foram embora. E aí eu estava saindo do hotel, eu vi essa história e saí para caminhar pensando, poxa, isso é um argumento de um filme, e de um filme que talvez pudesse estar aqui, nessa mostra. Porque, na verdade, é um dos muitos episódios, eu acho que, especialmente agora, nesse período eleitoral, tenho certeza que cada rosto aqui nessa sala hoje talvez tivesse um ou mais de um episódio parecido com esse, para contar. Episódio em que as tensões sociais, tensões entre grupos culturais dos mais diversos, das mais diversas naturezas, têm se tornado, me parece, mais latentes. E me parece que a gente vive mesmo numa época em que essas tensões ficaram mais agudas, ou pelo menos mais proeminentes, a gente percebe mais elas acontecendo, as pessoas têm ido mais às vias de fato, por razões que talvez eu não soubesse nem explicar ou não caberiam aqui hoje, nessa fala. Mas é fato, creio eu, que esse tipo de tensão que explode em fatos como esse que acabei de mencionar aqui, fornece um material humano, me parece, muito propício para ser trabalhado de forma dramática, em enredo de filme. Isso tanto na ficção quanto no documentário. Fazendo um parênteses, aliás, uma fronteira que cada vez mais me parece menos nítida. Tem muita ficção por aí que parece documentário, na verdade, eu tenho estudado isso na minha pesquisa atual, e tem muito documentário que parece ficção também. Me parece que essa, na verdade, é uma das fronteiras, entre muitas, que têm sido continuamente tensionadas, e também me parece que o medo, para citar o título da mostra, é uma emoção que tem uma potência muito grande. Uma potência muito grande e muito adequada, inclusive, para moldar essa tensão latente em uma forma dramática. Então, eu acho que vem daí, de certa maneira, a matéria-prima, que é moldada pelo medo e trabalhada, às vezes, de acordo com as convenções narrativas, que, em muitas situações, são ligadas, às vezes, muito firmemente, outras vezes, nem tanto, a gêneros filmicos específicos, entre eles, o terror, o horror, há uma pequena diferença nesse termo aí, mas também não vou entrar nessa seara agora, que ela é polêmica. Então, eu acho que, aí eu vou tentar fazer uma paráfrase aqui de mim mesmo, na verdade, vou tentar trazer um pouco do texto que eu tentei escrever aí para o catálogo, que me parece, na verdade, um pouco do work in progress da pesquisa que eu tenho trabalhado hoje. A minha tese é que a gente poderia tentar fazer uma divisão do cinema brasileiro de horror, de terror, em duas vertentes amplas, duas vertentes, assim, bastante largas, sendo a primeira, talvez mais um pouco mais antiga, que é constituída por um cinema mais marginal, mais extremo, geralmente feito sem grana, feito num esquema de brodagem, uma brodagem quase como um modo de produção mesmo, sem patrocínio, sem incentivo fiscal. Esse cinema, frequentemente, é um cinema, como eu falei, mais extremo, e ele aí, por conta disso, ele se torna mais artificial, um pouco. Certamente, do ponto de vista técnico, um cinema imperfeito, às vezes involuntariamente cômico. Isso tudo são características de um cinema, assim, que tem talvez como principal nome o Mojica, né? Mas também tem seguidores, assim, bastante conhecidos por um certo público underground, consumidor de horror no Brasil hoje, como o Paulo Biscaya, o Peter Baestoff, com quem eu estive agora em Curitiba há alguns dias, numa mostra que também estava sendo realizada lá, dedicada ao cinema de horror brasileiro. Denisson Ramalho, Joel Caetano, teria bastante gente para citar, mas, muito provavelmente, a maior parte desses nomes aí soariam desconhecidos para, acredito, uma parcela significativa de vocês, porque os filmes dessas pessoas normalmente não estão circulando com tanta visibilidade quanto os filmes daquela que eu chamaria a segunda vertente, que trabalha com essa ideia do medo, do horror no cinema brasileiro. Seria um cinema mais autoral, um cinema menos vinculado às convenções de gênero, talvez até um cinema marginal também, mas marginal em, talvez, um sentido um pouco diferente daquela primeira vertente que eu mencionei agora, um cinema mais cerebral, mais preocupado com as questões sociais latentes, que eu mencionei no começo da fala, e, certamente, menos preocupado com a vinculação específica do produto, do filme, a um gênero, a uma categoria previamente definida. Eu mencionaria, como cineastas que têm trabalhado com esse tipo de cinema, além das duas que a gente vai ter o prazer de ouvir falar daqui a pouquinho, o Kleber Mendonça, meio conterrâneo, Daniel Aragão também, Daniel Bandeira e outros, Sérgio Bianchi, Roberto Moreira, até o Beto Brandt, eu estou falando, eu estou lembrando especificamente do invasor aqui agora, o Marco Dutra, tem muita gente também. São duas vertentes que me parecem muito prolíferas hoje em dia, muito prolíficas, na verdade. E o que eu acho que é mais saudável, mais interessante e mais rico, na verdade, é que todos esses realizadores, tanto dessa vertente mais extrema quanto da outra, não me parecem o que mais tem um certo medo, que há algum tempo atrás, alguns anos atrás, meio que assombrava, e eu estou usando esse termo propositalmente, os realizadores de cinema brasileiro, que era o medo do preconceito contra o cinema de gênero, e particularmente contra o cinema de horror. acho que esses realizadores, eles sabem usar bastante bem esse fator afetivo, emocional, como um catalisador, mesmo como um gatilho, para explorar, de certa forma, esse caldeirão de tensões que eu acredito que a gente vive hoje mergulhado. Eu acredito também que é fato que o medo tem sido cada vez mais uma emoção presente na nossa sociedade hoje, talvez uma emoção dominante. Nós todos temos experimentado o medo, acredito eu, com uma frequência cada vez maior. E acredito que é muito legal, é muito saudável que a gente tenha agora uma geração de cineasta, explorando e tematizando esses medos, essa ampla variedade de medos, na verdade, em muitos graus de ênfase. Eu fico feliz de estar participando de um evento que, na verdade, explora e analisa esse fenômeno e gostaria, assim, se o Marcelo me permitir, mais na frente, gostaria de ouvir um pouquinho sobre isso, sobre isso que tudo que eu falei das duas realizadoras, essa perspectiva delas, que talvez seja um pouco diferente da minha, talvez até muito diferente, não sei. Obrigado, era isso que eu tinha a dizer. Queria muito ouvir vocês também sobre isso. Perfeito, Rodrigo, obrigado. Eu já tinha conversado com ele antes, sim, e faremos perguntas entre nós também, que é ser muito saudável. Inclusive, pode ter essa pesquisa que ele está analisando, então, esse tipo de informação também vai enriquecendo. Aqui, aí eu acho que a gente pode seguir essa ordem mesmo de mesa, Gabriela e Ju, acho que vocês podem ficar bem livres, mas, se fosse para fazer uma mediação inicial, interessaria bastante ouvir um pouco até desse título que a gente deu para a conversa, ser muito terror gênero brasileiro. Uma das coisas que eu mais fui escutando, desde que essa mostra começou a ser divulgada, em conversas paralelas ou em conversas oficiais de entrevista, era, mas tem, ou então, como é isso no Brasil? Alguns mal sabiam que tinha uma produção já dos anos 60 e 70, menos ainda hoje. E também aparece muito que alguns dos filmes aqui, vários já foram lançados no circuito comercial, nunca tinham sido entendidos como sendo filmes de gênero. Quer dizer, ah, mas tal filme, então, é? Falei, é por isso, por aquilo. E eu acho que vocês fazendo isso, no caso, consciente ou não, vai depender muito, às vezes a coisa aparece por intuição, como eu já vi muito em conversas com a Ju, por exemplo, de que maneira que os filmes de vocês, ou os filmes que vocês consomem, se entranham dentro desse universo quase paralelo do cinema de gênero no Brasil. Em primeiro lugar, boa noite. Obrigada pela presença de todos e obrigada, Marcelo, pelo convite. Eu vou começar falando do que eu entendo como gênero no processo de criação. O gênero, qualquer que seja ele, para mim, ele oferece uma série de ferramentas que me permitem acessar o espectador que está assistindo o filme emocionalmente. O gênero narrativo, ele sempre vem como um conjunto de marcas de texto, enfim, que caracterizam como aquela determinada sequência ou cena deve ser sentida, deve ser fluida, e, para mim, como realizadora, como deve ser dirigida, e, na última instância, como espectador. Então, é sempre... O gênero é uma carta de aposta muito poderosa para quem escreve e para quem dirige um filme. Quando o Marcelo fala do preconceito que se sofre em relação ao uso de gênero no cinema brasileiro, eu tenho uma aposta. O horror deriva do gótico, de um gênero bastante antigo, que se propunha a contar histórias e preencher lacunas que a ciência não poderia dar conta. Então, opa, a gente está aqui em uma sociedade cientificista, superlógica, mas tem essas questões aqui, como a morte, o desejo, lembrando aqui de Drácula, de Frankenstein, mas algumas questões que a ciência nunca vai dar conta, alguns mitos que nunca vão ser resolvidos. O cinema moderno, vou usar, por exemplo, o Stephen King, que é o escritor norte-americano, ele atualiza essa necessidade de resposta, de resposta lógica para a construção desse horror moderno, norte-americano moderno, que acontece nas casas, nas grandes casas, nas famílias norte-americanas. E ele tematiza essas questões nessa chave do alegórico. O horror, para mim, ele vem muito forte como gênero a partir do momento em que ele me dá condições de entrar em questões e potencializar dramas que personagens vivem, alegorizando esses dramas. Então, é um gênero que me interessa não pela arquitetura do susto, não pelo aspecto meramente formal dele, mas é como se fosse um balde que eu lanço num poço muito profundo, que são os personagens que habitam, e esse balde que contém as minhas questões, ele desce nesse poço com essa forma. Ele vai lá, colhe a água desse personagem, a água mais profunda desse personagem, e traz à tona. Então, o horror me serve nesse dispositivo e nessa lógica. eu tenho um palpite de que a sociedade brasileira, hoje, nos últimos anos, está em um certo equilíbrio, as questões mais urgentes estão sendo dadas importância, e o horror surge como um gênero, esse gênero da alegoria, que vai tratar das questões da sociedade, surge com potência para tratar dessas questões mais subjetivas, questões que estão mais escondidas, que estão mais decantadas. Então, é nesse caminho que o gênero me interessa muito. eu tenho muito interesse no feminino, no deslocamento do feminino na sociedade da gente. Então, acho que, para cada sociedade, a japonesa, por exemplo, ou a chinesa, ou a americana, ou a vitoriana, lá na Inglaterra, eles têm medos e questões próprias que entram nessa máquina de produção de efeito, que é o sistema de gênero, de construção de narrativa, a seu modo. Então, acho que a gente não está aqui no Brasil fazendo uma aproximação dos diretores brasileiros do gênero aqui discutido, que o horror é mais uma aproximação conceitual e menos uma aproximação formal. Então, é entender em que mundo a gente vive, como estão os indivíduos que nos interessam nesse mundo que a gente vive. Os dois citaram aqui as questões do medo, dos medos que permeiam a sociedade, como todos. O medo, por exemplo, Kleber, o medo da paranoia com a segurança, a paranoia com... Então, isso é decantado dentro da chave desse gênero, que é um gênero que trabalha com a sua ansiedade em relação ao que acontece com o personagem. Então, é nessa articulação que se fazem, para mim, narrativas novas e frescas de um gênero que já é bastante marcado e bastante conhecido por todos nós. Então, é nesse sentido de entender a sociedade onde a gente vive, entender o humano nessa sociedade que a gente vive na brasileira, que é uma sociedade de mudança, uma sociedade de transição muito forte, questionar o papel dos indivíduos dentro dessa sociedade e descobrir dentro dessa lógica os medos que estão aí latentes, o medo de ser mulher nessa sociedade, ou de ser pobre nessa sociedade, ou de ser negro nessa sociedade. Então, e tornar essas questões alegóricas, porque eu acho que essa alegoria dá potência ao drama desses indivíduos. Então, é mais ou menos nessa linha. Boa noite a todo mundo. Obrigada, Marcelo, pelo convite. Eu concordo com várias coisas que a Gabriela diz sobre o uso do gênero. Acho que ela tem uma visão também dos potenciais do gênero, que acho que tem a ver com o que eu busco e com o que o Marco busca. Eu acho que é interessante trabalhar com o medo, a sensação de medo e o uso do gênero para criar esse sentimento de medo, porque o medo é um sentimento que é muito primário no ser humano. Ele tem a ver com... É, na verdade, um mecanismo que existe como um instrumento de preservação da vida. Você sente medo, mas é para você se preservar disso, porque você corre perigo. Não é um tipo de sentimento que veio, que é totalmente racional. Ele tem a ver com o instinto. E é isso. Ao mesmo tempo que ele te preserva, se você sente medo excessivo, ele também te paralisa. Então, é um lugar muito interessante de se descobrir, de se explorar. E aí também, isso que eu acho interessante no gênero, e por isso que ele é tão potente, porque ele trabalha com sentimentos que não são só puramente racionais, e por isso acho que ele tem uma capacidade maior de mobilização do espectador, porque ele não lida só com a instância intelectual e primária da consciência. Ele também lida, ele mexe com coisas do subconsciente e do inconsciente. E aí acho que por isso que é tão potente, e também acho que tem a ver com os medos que você tem, tem a ver com aspectos que você não tem coragem de acessar e de discutir. E daí vem o potencial de discutir questões não só morais, que é o que eu faço uso mais dos meus filmes de relacionamentos em núcleos familiares, mas também de discutir tensões que são tensões sociais. E acho que é isso que eu busco usando os elementos de gênero nos filmes que eu faço, usar o gênero para discutir, mas não é necessariamente querer fazer uma discussão sobre o desconhecido, mas é sobre discutir o que é conhecido, mas o que é controverso na nossa sociedade, tanto no nosso universo íntimo quanto no universo social. E acho que é isso, acho que tem aparecido, agora na nossa geração tem aparecido vários cineastas que usam o gênero, acho que tem a ver com uma vontade de querer se discutir, as tensões sociais no Brasil e o modelo de família, várias questões que estão em pauta, e aí acho que o gênero ajuda a fazer isso. Agora sim. Obrigado, Julgo, Abriela, Rodrigo. Eu queria aproveitar que vocês estão com a palavra aqui do lado, e, quer dizer, fizeram ótimos apontamentos sobre o gênero e a aplicação dele no imaginário, no medo e tal. Eu queria tentar entrar nos filmes de vocês, no caso, e depois, se o Rodrigo quiser emendar alguma coisa também. Quem está acompanhando mais a mostra, da Juliana com o Marco, já foi exibido um ramo, e eu acho que só, ainda vai ser exibido o lençol branco, que também é de co-direção, e a Gabriela, a mão que afaga. E o longa da Ju, os dois longas, o longa dela com o Marco trabalhar cansa amanhã e o longa que ela montou e o Marco dirigiu, a Gabriela escreveu, todo mundo, passa hoje, na sessão das nove horas, depois do debate. Então já fica o convite. Eu queria saber um pouco mais do trabalho nos filmes. Aqui a gente vai poder ver a mão que afaga, mas a Gabriela exibiu recentemente estátua, que é o mais novo curta dela, que é ainda mais assumido, talvez, do que a mão que afaga. A mão que afaga trabalha com um certo tom do bizarro, em alguns aspectos, mais na atmosfera do que na imagem. O estátua, eu acho que entra de cabeça mais num sentido do gênero do terror, desde lidando com uma mulher grávida e uma criança relativamente assustadora, até mesmo as coisas que o filme trata. Eu queria saber como é que foi trabalhar esses dois filmes, em que medida o gênero surgiu conscientemente ou ele foi se entranhando nos filmes. Antes disso, eu lembrei aqui de uma coisa que a Juliana falou e que é algo que sempre me chama a atenção. Rodrigo, me corrija se eu estiver errado, mas o Noel Carroll, num livro chamado A Filosofia do Horror, ele fala muito disso que a Ju fala mesmo, da coisa da sensação, que o gênero permite, porque o horror talvez seja o único gênero, ou um dos únicos, em que a palavra que o define é um sentimento, um sentimento de terror, um sentimento de horror. Então, ele é o que escapa das outras categorias. O western é um lugar, é geográfico. O drama é um substantivo mais aberto. O policial também é outra coisa, mas o horror a gente sente. Então, acho que o gênero também permite esse voo profundo que a Juliana propôs. Mas é isso. Eu nunca penso no gênero a priori. Ah, vou fazer um filme de horror. Isso nunca acontece no processo de criação. O que eu tenho são personagens e questões que me assombram. Então, por exemplo, no Mão que a Faga, que vai passar aqui, ele tem os elementos, mas ele não é, como o Marcelo falou, um filme de horror. Ele cita o Noel Carroll, que é um teórico que eu gosto muito, que tem alguns elementos que caracterizam esse gênero, que é o fato da questão estar vinculada a algo que não seja racionalmente explicável, de lidar com o sobrenatural de alguma forma. E, nessa história, é a história de uma mãe que tem muita dificuldade de comunicação com o outro, é uma operadora de telemarketing, e que faz uma festa de aniversário para o filho onde quase ninguém vai. E ela vive esse horror do abandono, horror, usando aqui na linguagem ordinária, não do gênero, esse problema do abandono, o problema de não ser contemplada e do filho não ter os amiguinhos lá na escola, na festa. Enfim, aquele abandono, aquela desolação, isso causa uma sensação no personagem que é a forma como eu gostaria que o espectador, que é a última e mais importante instância que a gente pensa no momento em que está escrevendo ou dirigindo qualquer coisa, é para quem a gente escreve, esse leitor modelo, como diz o Humberto Eco, que ele sinta também esse desconforto, esse incômodo, esse incômodo de estar sozinho nesse espaço, nessa situação dramática colocada. Então, eu acho que primeiro me vêm as questões, que é o deslocamento dessa figura feminina, enquanto mãe, enquanto parte da sociedade. Eu trabalho como telemarketing, que é um trabalho cruel, onde você fala com um milhão de pessoas e não vê a face delas. Então, todas essas questões, elas vêm até mim como questões e elas vão se moldando numa narrativa que, coincidentemente, por conta do meu histórico, eu gosto muito de história de horror, eu cresci vendo filme de horror e lendo Stephen King, e lendo Clive Barker, e lendo tudo que orbita em torno dessa questão. Então, para mim, é um pouco difícil não colocar elementos naturalmente desse gênero na minha narrativa, no meu trabalho. É um negócio que vem naturalmente. Falando do estátua, por exemplo, é a história de uma mãe, uma mulher que está grávida de seis meses e vai tomar conta de uma menina de nove anos. E, desse contato, ela começa a questionar essa gravidez. A Juliana menciona a questão de usar o horror para abordar questões que a gente não tem coragem de enfrentar diretamente. E, no caso desse filme, é justamente isso. A personagem não tem coragem de questionar a vocação dela para a mãe. Ela já está com uma barriga gigante, ela já é uma mãe por imagem. Então, ao invés de se questionar nessa linha, ela começa a projetar o medo dela em uma criança. Então, aí se constrói o filme. Mas a narrativa de horror nunca é para eliminar para mim. A estrutura do gênero nunca é para eliminar, mas nasce das questões dos personagens que me vêm à mente, que são personagens que estão sempre com algo no subterrâneo, que ainda não investigaram. sempre tem uma situação que puxa esse subterrâneo para cima. E o confronto da gente com a gente mesma, o olhar para o espelho, é sempre aterrorizador. É sempre um negócio que me leva naturalmente para essa chave. A pergunta, no caso da Juliana, é a mesma, na verdade. É sendo o trabalho aí no Trabalhar Câncer, nos curtas com o Marco, mas especialmente no longa mais recente dela, Sinfonia da Necrópole, que não está na mostra ainda, se a gente tiver novas edições, estará. Mas que vai exatamente nisso que a Gabriela falou, lidar com questões incômodas, controversas, através da chave do gênero. E, no caso, ela faz uma espécie muito forte de espécie de comédia musical ambientada em um cemitério de São Paulo. E todo o imaginário em torno dos medos, em torno da morte, estão lá presentes nessa chave do horror, porém numa categorização meio curto-circuito, que acho que o filme trata de uma maneira muito bem-sucedida. Enfim, aí eu queria reforçar a pergunta, então, de que maneira que pinta o gênero no trabalho seu, junto com o Marco, e se ele vem antes ou se ele vai aparecendo também, mais ou menos como a Gabriela descreveu. Como é que se dá essa imbricação? No nosso caso também a gente busca sempre usar o gênero em favor de contar a história do filme. Ele surge como para potencializar essas questões internas do personagem. Acho que só talvez no primeiro curta que eu virei com o Marco, que foi o nosso primeiro filme de escola, que é o Lençol Branco, acho que foi quando a gente tomou essa consciência durante a filmagem. E a gente tinha a história de uma mãe solteira da periferia de São Paulo, que acidentalmente mata o próprio bebê, porque ela dorme amamentando, e o bebê morre sufocado. E aí o filme se passa no dia seguinte, no dia em que se descobre que o bebê morreu, e se passa todo dentro da casa dela, e ela tem que lidar com a presença do corpo, porque tem que esperar o IML e vir buscar o corpo. E aí tem... Quando a gente escreveu o roteiro, a gente pensava que é um filme de terror, puramente de gênero. Mas aí, quando a gente foi desenvolver mais o roteiro e começar os ensaios, a gente viu que, na verdade, o foco narrativo, até porque não é um filme que tem um elemento fantástico, é só uma questão mais de atmosfera, e o medo, uma sensação de medo, de tensão que é provocado pelo corpo, mas não tem nenhum elemento sobrenatural. Então, não poderia ser classificado como um filme fantástico. E aí a gente percebeu que o foco estava muito mais na personagem, em como, o que significa essa morte, e o que significa o processo que ela tem de aceitar a morte desse bebê, e também como que... Porque se cria a ideia de que ela era uma mãe que estava com uma espécie de depressão e que ela não tinha muita conexão com aquele bebê, e essa trajetória desse dia na casa, que é uma trajetória de aproximação com esse corpo, acaba sendo também uma trajetória de entrar em termos com isso, e acaba sendo um caminho de amor. Para a gente, é um filme que tinha um sentimento principalmente de amor e de lidar com isso simbolicamente, só que tem um final também, que o modo como ela consegue lidar com essa perda e assumir um afeto por essa criança que já está morta é que ela arranca, descepe a mãozinha do bebê e fica guardando só a mãozinha, porque tem que levar o corpo embora. Então, tem um trabalho aí de... O que eu acho interessante também é lidar com sentimentos que você acha, associa a uma pureza, o sentimento do amor, só que lidar com essa complexidade que o amor também pode ser violento. O amor também tem um lado de perversão. E acho que isso é interessante. Então, nesse filme, a gente percebeu isso, que não era somente para criar um sentimento de medo que a gente queria fazer o filme. Na verdade, a gente estava usando esse sentimento, mas para falar desses aspectos psicológicos da maternidade, de lidar com a morte, etc. E, a partir daí, nos outros trabalhos, a gente tinha mais consciência disso e sempre surgiu em função da narrativa ou para materializar simbolicamente alguma questão interna do personagem ou do personagem com essa sociedade que ele vive. E aí, acho que varia bastante o tom que se utiliza esse gênero. Tem filmes que a gente utiliza de uma maneira mais próxima de um naturalismo, os elementos fantásticos, só que numa chave de construção um pouco mais naturalista e dentro de um universo de cena. E outros que se assumem mais, como é o caso do Duplo, que é um curta que eu fiz, em que existe um diálogo maior com o imaginário de filmes de suspense e de horror. Mas, ainda assim, a gente tenta deslocar o foco para a discussão desses personagens. E no Sinfonia da Necrópole também. Ele não é um filme de horror, mas ele tem até elementos, tem sequências que existe uma construção de atmosfera que remete a esse tipo de filme, de suspense e de horror, mas ele é predominantemente uma comédia. Mas tem isso, que cria, acho que cria uma estranheza para quem está assistindo, porque o cenário é um cenário em que se espera que seja feito um filme de horror. e, na verdade, é uma comédia até bem leve. Mas tem isso, de trabalhar isso e tentar subverter as relações que a gente tem com os gêneros e os espaços. A Ju acabou falando, mas, na hora de procurar, de fato, eu comi uma mosca, o duplo filme que ela dirigiu. Eu fui devidamente bipado aqui para me lembrar do filme. Mas é bom que ela comentou. O filme foi exibido no domingo. Quem viu a direção dela é um filme que foi exibido, inclusive, do Festival de Cannes e é sempre perturbador de ser assistido. Eu queria abrir para o Rodrigo perguntar alguma coisa. Eu só vi ele digitando ali no aparelhinho. Então, deve ter questões interessantes. Depois a gente abre mais. Então, na verdade, vou agir como uma espécie de porta-voz aqui, eu acho. Porta-voz do pessoal da Vertente 1. Na verdade... Eu fiquei lembrando aqui, enquanto vocês falavam, de uma série de críticas, não exatamente críticas, mas comentários que eu lia nos grupos do pessoal fã de horror no Facebook, lixo de discussão e tal. E tinha um argumento que era muito recorrente. E que, se eu não estiver enganado, até mesmo o Paulo Biscay, lá de Curitiba, que é um realizador também, me lembro dele ter postado um comentário até agressivo, até um pouco duro demais, acho. Infeliz, infeliz. Mas que era um pouco calcado nisso aí. É uma ideia de que, era especificamente sobre quando eu era vivo, mas eu acho que se aplica a uma série de outros filmes. Eu acho que vocês dois tocaram um pouco, rasparam um pouco nesse assunto enquanto falavam aqui. Resumindo, era o seguinte, ele dizia, esse filme tem medo de ser horror. Tem medo de ser horror. E a pergunta que eu faria é o seguinte, em cima desse comentário, existe uma certa, por parte, no processo criativo de vocês, não só no caso específico desse filme, mas em qualquer outro, uma certa tentativa consciente de se afastar um pouco da caixinha, lá do gênero, quer dizer, eu não quero... Talvez, não achando que isso é uma coisa intrinsecamente negativa, talvez para ele seja, ou para o grupo de realizadores mais extremos, seja algo negativo. Acho que não é necessariamente negativo. Mas a pergunta é, existe essa tentativa, esse movimento no sentido de não ser, ou até mesmo no sentido de ser um pouco? Vou responder primeiro, porque eu acho que essa coisa de ser ou não, horror, ele pode ser muitas coisas. depende do horror que ele está falando, que essa pessoa está falando. Você assiste um filme de horror japonês e um filme de horror tailandês e um filme de horror americano, eles são completamente diferentes no sistema de organização deles, completamente. São mitos diferentes, diferentes maneiras de entrar no mito, diferentes maneiras de administrar o medo, etc., etc., etc. Partindo do pressuposto de que ele usa um cinema que é o cinema preponderante, que é o nosso americano, é o cinema, por exemplo, no qual eu fui formada também, que é o cinema norte-americano. Eu acho que o que eu busco, ou a Juliana, ou o Kleber, é tentar entender antes a sociedade em que a gente está para testar elementos desse gênero que nos é afetivamente muito importante e importante para a nossa formação, mas não tentar emular aquilo que nasceu em outra sociedade. Não que aquilo seja ruim, não é isso, mas é outra sociedade, outro tempo. São outras questões que motivam o aparecimento e a consolidação desse gênero naquela sociedade. Então, eu acho que... Aí você me pergunta se conscientemente tem... Não, não tem. Não tem, porque o que tem na minha busca na história é tentar entender como eu enxergo as questões no tempo em que eu estou. Então, por exemplo, no Estátua, eu não vou contar a história de uma babysitter americana que vai tomar conta e que vai chamar o namorado porque isso não faz parte da minha cultura. Então, o desvio que eu faço tem a ver com a observação que eu, enquanto ser humano real, apreendo do mundo que está à minha volta. Então, não tem a ver com... Ah, eu vou fazer... E respeito para caramba o horror. Na verdade, é meu gênero favorito, é meu gênero de... Assisto tudo quanto é tipo de filme, dos considerados mais cult, como o Dario Argento, o horror italiano, ou o John Carpenter, ou até as coisas mais bagaças. É um negócio que faz parte mesmo do meu DNA, mas eu, espectador, é diferente de eu, criador. Então, são duas instâncias completamente diferentes e, quando eu me coloco no centro de uma questão ou de uma problemática de um drama, de um personagem, eu vou, a partir desse ponto, não do ponto do espectador que está diante da tela lá pagando o pau pelo filme ou, sabe, ou torcendo pelo filme de horror, que é uma coisa que eu sempre faço. Então, eu discordo dessa afirmação de que, pelo que eu conheço dos meus colegas que trabalham com esse gênero, eu acho que tem uma busca muito honesta de contar histórias que partem de nós. Mas é um gênero, vamos dizer assim, informação, eu defenderia. Ele não é consolidado, ele não tem as bases próprias consolidadas ainda. É o Brasil, isso. Sim, eu tenho um pouco, eu fico um pouco irritada com a necessidade que se tem de classificar as coisas por gênero, porque eu não consigo ter uma visão de cinema, de dramaturgia, pensando numa lógica de gênero. para mim é muito mais o que eu penso que existe é tom narrativo, que você, que existem vários tons de narrativa que você pode utilizar, o tom dramático, o tom da comédia, e que você pode, você sempre escolhe um tom predominante, e o tom predominante de certa forma é o que depois as pessoas buscam classificar como gênero. Então, por exemplo, o Sinfonia, ele é isso, ele tem, eu nunca pensei, ah, estou fazendo uma comédia musical, entendeu? para mim é sempre um filme, tem essa história que tem músicas, mas não necessariamente segue um modelo clássico de musical, e eu me permito ter momentos de comédia, porque eu acho que é importante que ele tivesse um tom levemente farcesco e que fosse leve para contrastar com o ambiente em que se passa o filme, mas ele também percorre outros sentimentos, porque, assim, na minha busca de narrativa, eu sempre estou, primeiro assim, que eu tenho uma relação, eu não consigo pensar assim, e não consigo pensar de uma maneira fechada com regras de como contar uma história, porque a minha relação é a história, entendeu? Não são as regras. E aí eu tenho uma relação que é verdadeiramente lúdica na escolha das ferramentas com que eu vou contar a história. Então, o que eu busco é meio me divertir e ver qual a maneira mais interessante de contar essa história para, ao mesmo tempo, seduzir e engajar quem está vendo, para ele continuar vendo a história, mas também tirar as pessoas de uma zona de conforto, que existe porque existe um imaginário de narrativa tanto de dramaturgia quanto um imaginário cinematográfico das pessoas. Então, se você faz um filme num modelo que segue muito elementos e códigos que são de um determinado, do que as pessoas acreditam que seja um gênero, por exemplo, um filme de terror, o modo como você utiliza a trilha sonora, o modo como você utiliza a fotografia, tem uma série de códigos que se você utiliza, as pessoas configuram e entendem muito rápido o gênero. E, para mim, quando eu estou assistindo como espectadora, não sei, para mim é menos impactante, se eu consigo prever qual é o gênero e aí eu assisto o filme sem estar surpreendida, sem estar sendo conduzida pelo filme. E, para mim, é importante ter essa experiência de condução. E aí... Mas tudo isso é em função do prazer do espectador, entendeu? O foco final é o prazer do espectador. E a questão que, para mim, é importante que trabalhar com o tom predominante, mas sempre ter também outros tons fazendo contraponto, é que, para mim, tem uma busca também de tentar, de alguma forma, representar o que a gente tem na vida, porque a vida é isso, a vida tem todos os gêneros. E, às vezes, você tem de modo não convencional. Às vezes, você está em um hospital e você está com dor e sofrendo, só que aí acontece uma coisa muito engraçada. Isso que eu acho maravilhoso na vida, a capacidade da gente de sentir sensações, sentimentos contraditórios e que não tem uma rega para onde eles podem botar. E isso que eu acho importante representar. É só uma observação para o que você falou. O gênero, eu acho que, para quem faz histórias, ele vem a posteriori. Eu acho que, quando a gente olha para trás, é que a gente tem aqui um conjunto com algumas marcas que se repetem. O que a Juliana fala, que eu acho muito interessante, é, por exemplo, se você pega um filme do David Lynch, que tem toda uma arquitetura a princípio de filme policial, de filme de investigação, e isso desvia completamente, não por medo do David Lynch de fazer um filme policial, não é isso, mas é um determinado indivíduo olhando para determinadas questões e conduzindo aquela gama de sentimentos por essa ou aquela via. Então, eu acho que o gênero é sempre posterior à criação. O que me interessa nessa investigação do desconhecido, do oculto, do que a gente não pode explicar racionalmente, é o thrill, o arrepio que isso causa, a excitação que isso causa em mim, no terreno do não mapeado ainda. Então, eu acho que é isso, é sempre a posteriori. Se existe gênero de horror no Brasil, acho que isso é uma coisa que a gente vai ver com a mostragem de... O gênero se define assim, com um conjunto de marcas que se repetem no texto. Então, mas não é uma coisa que conscientemente se aplique no momento da criação. Mas isso, só para complementar com uma coisa... Não, eu acho interessante, porque esse tipo de reação de que teve medo de ser um filme de horror. Na verdade, quem estava com medo é o espectador, no caso ele, de ter que sair do lugar de conforto dele, de ver um filme que está seguindo as regras que ele queria. Na verdade, precisaria ter um pouco mais de abertura para ele conseguir apreciar o filme de outra forma. E, quando você faz um filme, se entende que... É isso, você não tem como escolher quem vai ser seu público e você tem que enfrentar isso. Vai ter pessoas que vão estar abertas para o seu filme, vão ter pessoas que não, e você tem que lidar com isso na sua vida. Mas tem uma questão muito interessante, quer dizer, que eu penso muito sobre isso, que é... E que eu e o Marco, a gente enfrentou bastante com os nossos cultas e enfrentou principalmente com o trabalho à câncer, é que existe um certo... Uma certa resistência, um certo preconceito do público do gênero puro, que seria o gênero que segue com filmes que têm esse hibridismo. Porque, por exemplo, Trabalhar Cansa, ele foi exibido no Festival de Cities, na Espanha, que é considerado o maior festival de cinema fantástico do mundo. E o Marco acompanhou, o filme lá eu não fui. Mas tinha isso, que o público do festival, que é um público que está buscando filmes do gênero clássico, teve muita rejeção com o filme. E mesmo o filme, ele teve dificuldade por causa disso. Porque, para quem é... Quem está esperando um filme de horror, tinha uma frustração, porque ele não segue totalmente as regras e não é o tempo todo o foco do filme. E também, para quem... Para quem... Sei lá, quer ver um filme de drama, também era estranho, porque tinha os elementos, mas, ao mesmo tempo, não configurava como um filme de gênero. Então, a gente ouviu muito isso. Acho que, por ter os elementos do gênero, criava uma expectativa para ele ser... Seguir as regras e convenções do gênero e se apresentar mais como isso, e, como não seguiu, causava frustração para algumas pessoas. E, por outro lado, tem pessoas que gostam muito do filme justamente por esse hebridismo. Então, é isso. A gente, escolhendo um caminho que é híbrido, escolhendo um caminho que não segue todas as regras, a gente tem consciência disso, que vai ser impossível ser totalmente aceito. Até, só complementando a base da pergunta do Rodrigo, é porque uma das coisas que eu respondia em entrevistas era por que fazer uma amostra assim, ou por que esse recorte e tal, que não deveria nem ter que explicar por que. Em geral, o fã do gênero horror talvez seja o fã mais chato de todos os gêneros. Ele é o mais fanático de fãs de gênero western. Ele é o mais fanático pelo seu gênero. Então, essas hiper-reações surgem muito quando é exatamente isso que a Ju fala, de não encontrar ali algo que se busca dentro desse olhar. ao mesmo tempo, existem milhares de tipos variados de filmes de terror. Então, não há um único. E eu acho que o Quando Era Vivo, que era o alvo do ataque, era um tipo muito diferente dos filmes do Paulo, que inclusive estão aqui, os dois longos dele, que eu recomendo também. Mas são completamente diferentes e é assim que é bom. Acho que a gente pode abrir para perguntas. Eu já sei que tem uma aqui. Joana. Tem microfone lá? Esse, não é? Só um minutinho. Eu vou pedir que quem for falar que levante a mão e espere o microfone, que a gente está gravando, então, para pegar sempre o som. Na verdade, a minha pergunta é sobre diretoras, mulheres e no cinema de horror. Eu queria que vocês falassem um pouco tanto do universo como também da feitura. E outra coisa que eu queria falar que não tem a ver com essa pergunta, mas, completando o que as meninas estavam falando, eu acho, no caso, não sei, dessa pessoa aqui, do Paulo. Aí, eu acho que você tem que se perguntar de onde surgem os filmes. Se você, como realizador, quer fazer um filme, ah, eu quero fazer um filme de terror ou de horror ou eu quero fazer um filme que fale disso, disso, disso. É o que a Juliana estava falando. o que te move para fazer um filme. Então, eu acho que é por isso que as meninas estão falando que o gênero vem depois. Primeiro, o realizador tem que escolher aquilo que move ele para fazer um filme, depois, o gênero. Agora, realmente, quem é fanático deve pensar primeiro, ah, eu quero fazer um filme de horror. Por isso que eu acho que daí que vem as duas categorias que você falou. Eu acho que é o que foi inicialmente apontado até pela Gabriela, entre o fã e o criador. Especificamente falando, o Paulo, ele é fã e criador. A Gabriela delimitou bem, na hora da criação, eu entro em outra chave. Então, acho que essa é a diferença. E, aproveitando a pergunta da Joana, foi ótima, porque ia ser a minha pergunta caso não viesse nenhuma pergunta. O fato de, historicamente, a gente tem pouquíssimas mulheres diretoras de filmes de terror. Outro dia, numa conversa de Facebook com um crítico de Portugal, ele elencou dois... Lá teve um festival de cinema de terror, todo ano, o Motel X, e ele disse que os dois melhores que ele viu, por total coincidência, ele foi olhar. Depois eram de duas diretoras. E ele achou isso o máximo, porque a gente tentou, no rosto de lá, lembrar de grandes filmes de terror dirigidos por mulheres, e não só não tinham, quanto não tinham diretoras. A gente lembrou, talvez, do primeiro longa da Catherine Bigelow, Near Dark, que é um filme de vampiro, bem aterrorizante, e muito mal e porcamente esforçar um pouco o psicopata americano. e muito poucos. Então, acho que só para complementar mesmo, que já vem, é uma questão mesmo premente. Primeiro, mulher dirigindo. Difícil. Independente de gênero do escambau. Eu acho que o horror, como a gente está apontando aqui, ele esteve muito ligado ao gueto. Era uma coisa de gueto. As pessoas que fazem... Até hoje eu leio o Stephen King, o Stephen King viram para ele e perguntam que tipo de perversão você tem para escrever essas histórias. Então, essa perversão não é permitida ao ser feminino ter. O ser feminino é mais sensível, vamos lá para a narrativa mais cor-de-rosa. Então, toda vez que entra nesse meio, há um choque, porque não é concedido ao feminino. Você falou da Catherine Bigelow. A primeira mulher que ganhou o Oscar ganhou o Oscar porque dirige um filme masculino, que dirige um filme com uma temática masculina. Já vi elogios. Já vi elogios absurdos. Dirige nem parece que foi uma mulher. É uma coisa amedrontadora. Agora, e olha que são elogios. O horror para a mulher é muito raro, mas acho que hoje tem um campo mais aberto. honestamente. Eu acho que, inclusive, explorar a temática do feminino no mundo através dessa chave é um negócio que tenho visto cada vez mais. Em curta, em longa, em minissérie, e tem muita mulher saindo para a luz. O filme de horror, até a década de 1970, era uma coisa maldita. O negócio não era tão bem aceito. Hoje, o filme de horror, mesmo híbrido ou não híbrido, está em circuito de festival de arte. Enfim, e nós, mulheres, estamos ouvindo a luz também como realizadoras, independente de... Então, eu acho que é um momento feliz. É um momento ainda muito difícil. Tem ainda, sim, não no Brasil, mas, por exemplo, na cinematografia americana, que conheço algumas realizadoras que chegaram com projetos de gênero considerados masculinos e não conseguiram dirigir por serem mulheres. Então, isso acontece ainda. Mas eu acho que aqui no Brasil, pela questão da meritocracia que se instaura através dos editais, a gente consegue chegar mais nesse universo e realizar, mas ainda é uma conquista. Sempre é um pedacinho de espaço que a gente conquista. Ju. Inclusive, temos um filme juntas sobre... Em desenvolvimento, é. É, não, concordo. É difícil ser mulher e dirigir. É difícil ser mulher na sociedade, mas a gente está num lugar privilegiado, porque, pela nossa posição social, pelo meio em que a gente trabalha, e, pelas pessoas com quem a gente escolhe trabalhar, a gente consegue ter um ambiente de respeito criativo, mas, ainda assim, a gente tem que conquistar coisas que, para um homem, você já tem assegurado. Entendeu? E isso, enfim, é uma luta diária. Ainda que a gente esteja num momento em que as coisas estejam se abrindo e que também tem muito mais mulheres assumindo o papel de criação e de direção, ainda temos que lidar com isso, com uma certa visão de meio ter que achar seu espaço para quebrar uma certa visão do que é uma mulher e como deve se comportar uma mulher e do que uma mulher tem direito de falar, de discutir, o que são os temas femininos. Isso até mesmo, sei lá, em mostras de cinema feminino. Às vezes, eu sinto que querem te colocar reforçar esse tipo de visão. Quando eu vejo coisas que tentam ser consideradas femininas, aí é sempre... Por que sempre é rosa? Porque é sempre sobre relação maternal. Porque é sempre sobre isso e não se fala sobre outros sentimentos que a gente tem e que são controversos. E, não sei, por ser mulher e por perceber isso no mundo, também eu me interesso bastante em ter personagens femininas nos filmes. A maioria dos meus filmes, tirando Sinfonia, a protagonista é feminina e eu busco lidar com essas questões e eu acho interessante lidar com personagens femininos por isso, por esse lugar que a gente tem na sociedade, que ainda tem muita repressão moral. e existem questionamentos que a gente tem, até porque... Eu não sei como é ser homem, mas ser mulher mesmo, biologicamente, é uma coisa muito doida, muito interessante de se discutir. Do ponto de vista biológico mesmo, a nossa sexualidade, você... Não sei se é uma pessoa fértil que pode gerar outra criatura, você menstruar, entender o seu impulso sexual, mesmo, sei lá, o amor, o afeto maternal, tudo isso são sentimentos que são complexos e acho que não são... Eu não vejo tanto nos filmes serem abordados com essa complexidade. E é por isso que eu me interesso em falar de mulheres. E aí é isso, a gente tem esse projeto também em que o foco é discutir isso, discutir esses aspectos de ser uma mulher, tanto o aspecto dos direitos como ser, de ter direito a uma sexualidade, ter direito a se colocar como uma criatura pensante, quanto o aspecto social. É isso que é a história que a gente está desenvolvendo no trabalho. até a Ju colocou como exceção o Sinfonia da Necrópole, mas tem uma personagem feminina fortíssima no filme, talvez uma das mais interessantes desses últimos tempos. Então, mesmo na exceção, existe ali uma personagem realmente especial. E a Gabriela citou TV e eu me lembrei, é verdade, está no ar, no momento, Dupla Identidade, que é um seriado da Globo de terror, basicamente, com o roteiro da Glória Pérez. Acho que é uma boa entrada dentro de canais abertos. Então, o gênero dentro da Globo, claro, quase madrugada, mas, enfim, isso é histórico, mas assinado por uma roteirista. Isso é muito interessante. Tem mais uma pergunta aqui? Não, aqui foi. Depois, onde foi? Depois, alguém? Tá. Pode? Sim. Luciana? Sim. Na verdade, é uma continuação dessa pergunta da Joana, que é para perguntar, então, das representações das mulheres nos filmes de terror também. Sobretudo, eu não sou uma cinéfica de filme de terror, tenho um pouco de dificuldade, vejo vocês, vejo alguns. Mas, percebo, muito dessa questão da mulher muito como a vítima, da mulher como, de uma certa discrepância, quantidade de corpos femininos nus, corpos masculinos nus, folhando o mesmo catálogo da medo e delírio. A gente vê na produção uma diferença muito grande da representação da mulher e do homem, os serial killers com suas vítimas mulheres para serem bem procuradas. Eu queria só que comentassem um pouco isso, como é que vocês veem. E depois... Elas sempre perseguidas ou então protegidas, esse lugar também da vulnerabilidade. E depois das mulheres responderem... Eu já chamei o Rodrigo para essa fogueira, ele também vai dar os seus tostões da questão. O horror é extremamente conservador. O esquema dele, ele é conservador. E ele floresce muito na sociedade americana. Que é... Enfim... Então, por exemplo, para falar do horror dos anos 70, que ele estava vinculado à questão do catolicismo, da crença, não crença, do demônio, do que se aposta. A mulher que não tem essa ligação com a igreja, ela vai pagar. Então, ele sempre... Esse gênero sempre funciona nessa lógica da desobediência. Quem desobedece é punido. E a figura feminina, como ela está dentro de um esquema de narração que é masculino, olha, é masculino, então, dentro de um conjunto de normas da sociedade, o que significa uma mulher ser virgem? Vamos falar de psicose, por exemplo. A Marion Craney, a primeira cena, ela está com o cara no hotel, sem estar casada, está carregando essa culpa, falando que vai ter que casar para resolver isso. Ou seja, são questões daquele tempo, dos anos 60, americano. E essa mulher acaba esfaqueada num banheiro. Então, se você for pegar todas as narrativas do horror norte-americano, principalmente, você vai ver a mulher dentro de um centro de punição do horror do gênero, que é bastante cruel. Nesse sentido, eu acho que o horror, com a perspectiva do feminino, com o olhar do feminino, é um terreno muito fértil para ser explorado. Porque eu cito, por exemplo, um filme chamado Ginger Snaps, não sei se vocês já viram esse filme, que é a história de duas irmãs, uma delas mordida por um lobisomem e começa a virar um lobisomem. Isso que a Ju falou de como é estranho ser mulher, e é mesmo, é muito bem explorado por esse filme, é um filme muito interessante. Então, ela está na fase de transição, está virando adolescente, acaba de menstruar, e todas as características da licantropia, do lobo, vão se manifestando nela em paralelo à manifestação do desejo e da brutalidade do desejo feminino que tem no corpo do feminino. Sim, um filme bastante criticado, mas o que eu acho bem interessante, eu acho arriscado, ele caminha ali no fio da navalha, mas eu acho interessante colocar a mulher mais no centro dessa discussão e encarar o horror, assim, como gênero conservador, ele é um gênero conservador, se você for ver a forma como ele opera. E eu acho que tem um vasto terreno para ser explorado, até do corpo masculino, como você disse, o corpo feminino foi muito fetichizado nos filmes B, principalmente nos filmes B, era um elemento de atração para o público, notadamente os filmes Pulp. Mas isso eu acho que tem um terreno bem forte. E, voltando até ao projeto que a gente tem, a gente está fazendo um teaser, tem uma preocupação com a questão desse corpo masculino também observado dentro de um contexto de horror, de mistério. Não tenho muito para cumprimentar, que eu concordo com você. O que eu percebo é isso, que tem, sei lá, principalmente os filmes mais comerciais, americanos, de horror, tem um uso fetichista do corpo da mulher, e tem essa coisa da morte estar associada a um comportamento sexual que seja fora, que fuja das boas maneiras. o Pânico até acho que faz piada com isso. Não, Pânico não, deve ser todo mundo em Pânico. Não sei, eu já vi um filme que faz piada com isso, porque é meio isso, se você pegar esses filmes, você sabe que a personagem que faz sexo vai morrer, entendeu? E a que sobra é sempre a virgem, que resistiu aos avanços e preservou a sua dignidade. Mas mesmo filmes que não têm, que constroem personagens femininas mais complexas, tipo Repulsa ao Sexo, alguns filmes do Altman, sempre a questão está ligada a uma questão sexual, não é nunca social. É sempre esse olhar do sexo. e acho isso interessante. Rodrigo, do outro lado, tem algo a dizer? Eu só queria comentar também disso, todo esse fetiche, essa coisa também, essa coisa do corpo de lacerado feminino, que é muito característico do terror mesmo. É curioso que isso já, isso vem da literatura de uma maneira romântica, não é? Edgar Allan Poe, com aqueles contos das mulheres mortas, adoradas em retratos, acho que desde então já se carrega esse estigma da mulher morta nas histórias de horror como ou um perigo ou um mito. Então, acho que isso depois foi sendo só reproduzido cada vez mais até se chegar nessa questão do corpo mesmo. Na verdade, eu não tenho o que dizer, não. Eu vou falar porque ele pediu. de fato, eu queria só fazer uma expressão, vou tucanar um pouquinho, vou subir no muro, vou citar duas teóricas mulheres que eu acho que colocam questões sobre isso que valem para a reflexão. Tem dois textos bem importantes sobre essa questão da mulher. Um deles é um texto clássico na teoria de cinema, um texto da Laura Mulvey, da década de 70, no qual ela lançou praticamente o feminismo na teoria de cinema, dizendo, enfatizando que, na opinião dela, eu acho que é uma opinião muito forte e, ao mesmo tempo, muito verdadeira, o cinema, na sua história toda, acabou se especializando em construir, os filmes construírem um olhar eminentemente masculino. O modo como o corpo masculino e o corpo feminino são fotografados pela câmera na história do cinema é diferente. A mulher é sempre mais fetichizada. Então, na verdade, a tese da Laura Mulvey é essa. O olhar do cinema é masculino, sempre, em todo filme, não está falando só do horror. Claro que, da década de 70 para cá, as coisas mudaram um pouco. Ela própria já escreveu outros textos, meio que comentando, rejeitando, revisando aquilo que ela escreveu lá atrás. Mas acho que o que ela escreveu explica um pouco essa coisa. E, adaptando um pouco esse pensamento da Laura Mulvey para o gênero do horror, tem uma outra americana chamada Carol Clover que lançou essa teoria que acho que a Gabriela deve conhecer, da Final Girl. A ideia de que a moça que sobrevive normalmente nos filmes desse subgênero muito popular do cinema de horror, que é o slasher movie, esses filmes que normalmente tem um assassino matando um monte de gente, Sexta-feira 13, coisas desse tipo, Pânico também, normalmente, quem sobrevive no final é uma mulher. E sempre, essa mulher, para sobreviver, precisa se masculinizar. Ela precisa, de alguma forma, deixar a sua feminilidade de lado para conseguir, no final, enfrentar e derrotar o vilão. Isso desde Halloween, Sexta-feira 13. Isso quer dizer alguma coisa também. Não sei exatamente o quê, mas... Sim, tinha uma coisa que eu queria mencionar, só para fechar aquela história do Biscaya lá. Talvez eu tenha até que me desculpar de ter citado ele. Embora... Não, ele publicou público. Isso, isso, foi público. Não foi no Marcelo. O Marcelo faz parte do grupo secreto lá. É só para dizer que ele postou isso publicamente, não mandou para ninguém por e-mail. Ele pode sim ser citado. Se estivesse aqui, foi convidado, não pôde vir porque tinha um outro evento, mas provavelmente esse assunto ia vir a todo. Mas, de qualquer forma, eu queria, não defendendo ele, só observando, ele foi um porta, como eu falei aqui, foi um porta-voz de um pensamento que acho que a Juliana foi muito feliz de sintetizar essa ideia de que o pessoal mais ligado ao horror convencional, realmente, o pessoal que... Os fanáticos do horror, o pessoal que vai nas convenções de horror e tal, esse pessoal realmente... Para eles é muito importante o respeito e o cumprimento das convenções clássicas do gênero. Então, tem gente que acha ruim porque, sei lá, se você vai filmar num cemitério brasileiro que não tem fogo, não tem fumaça, não tem gelo seco, é ruim, porque o cinema de horror da Hammer nos anos 1950 tinha e devia ter, mas, enfim, é mais ou menos isso. A gente tem uma pergunta ali do Ivo. Tem microfone? Está aí. Tem uma luz aqui, eu não vejo. Boa noite, pessoal. Eu queria fazer uma pergunta, acho que até para todo mundo da mesa mesmo, a respeito da questão do público brasileiro para o gênero de horror. A gente vê filmes recentemente, acho que vou citar os dois que foram lançados, que foi o Invocação do Mal e o Anabelle, lotaram salas, lotaram de cinema. E, esse ano, teve filmes nacionais que foram lançados de cinema, que é o Quando Eu Era Vivo, o Mar Negro, o Isolados Agora. e a gente vê a distância desse público que vai ver esse filme e não vai ver o filme nacional. Então, o que falta para esse público descobrir o cinema de horror nacional? O problema está onde? Está no público? Está no preconceito do público? Está na distribuição, na divulgação? Eu queria, o Rodrigo, que dá um curso de horror, o Marcelo, que está trazendo essa amostra do Guetta, e vocês que tiveram recentemente esse trabalho lançado nos cinemas. Eu queria ver a opinião de todo mundo. Nossa senhora. É, Ivo, não é? Isso. A pergunta é de chorar. A pergunta é de chorar. Mas a pergunta é exatamente se tem público, o que é que há com o público? O que vocês acham que acontece com esse público não existente? ao filme brasileiro. Ao filme brasileiro, o que não pega o brasileiro não pega. Você já tem mestrado, porque isso aí dá um doutorado. Mestrado não soluciona, tem que ser um doutorado, eu acho. Não, é um mistério meio impenetrável para mim, mas eu acho que chutando um pouco, já pensei muito sobre essa questão. Tem que ir natural, talvez? Eu acho que tem, isso que eu acabei de falar aqui é um elemento que eu acho que a gente precisa prestar atenção. O público de horror, de um modo geral, ele tem uma iconografia, o gênero do horror tem uma iconografia, particularmente na causa da imagem mesmo, que é muito importante para o gênero em si. Na verdade, todo mundo que estuda gênero sabe que o prazer de quem vê, do público de gênero, é um prazer diferente do prazer de quem vê, sei lá, o filme do Bergman. O prazer vem do reconhecimento, vem da familiaridade, não vem do novo, de algo inesperado que acontece. Mas, por outro lado, você também não pode ficar repetindo o tempo todo, porque senão fica maçante e tal. Então, tem um jogo aí meio delicado, meio ancilada, que o diretor tem que lidar com isso. No caso específico do brasileiro, eu vou te dizer que, primeiro, de um modo geral, me parece que o cinema brasileiro... Eu falei daquela... Para retomar a minha própria tese, que eu falei no começo, aquela ideia dos dois grupos amplos, me parece, e é uma tese, um work in progress que eu estou tentando elaborar agora, que isso atende dois públicos meio distintos e extremos, e que o que falta, na verdade, é alguma coisa que caminha ali no meio. Eu não sei se estou conseguindo me explicar muito. Não sei se você percebe. É isso. A iconografia, quando você transporta para o universo da gente, para o universo brasileiro, de algum modo, ela afasta uma parcela desse público, porque, pô, mas não é assim. É do outro jeito lá. Aquela coisa do cemitério que eu falei aqui agora. É um pouco estranho, soa até e é cômico, mas, para essas pessoas, não é cômico, não. É muito sério, na verdade. É bastante sério. Eu brinquei para ele, pergunta lá, porque, de fato, é um caminho sem saber por onde seguir, na verdade. Eu, inclusive, prefiro deixar que as coitadas dos cineastas respondam a esse tipo de questão. Menino, que negócio difícil. Concordo com o Rodrigo. Eu tenho uma iconografia fortíssima. É o que eu estava falando da estátua, do meu filme. Eu não tenho uma babysitter. Eu não tenho uma fotografia de um filme com uma babysitter. Não tenho o som de um filme com uma babysitter, porque eu não sei o que é uma babysitter. Eu sei o que é uma babá que fica no quartinho da empregada, que é tiranizada pela criança que cuida. Essas coisas eu sei. Só que isso entra num processo de construção de medo que é novo. Novo pela geografia do relato. Não é nem pela... Ninguém está inventando a roda. Mas é novo. Traz uma iconografia. Essa palavra, para mim, foi... Os ícones, os elementos, eles são novos. Eles pertencem a uma estrutura mais antiga, mas eles são novos. Então, assistir a um filme desses buscando aquele... É tipo você ir ver um quadro cubista buscando uma representação naturalista. Mas a árvore não é desse jeito, é daquele. Eu não consigo entender porque... Não vai direto na... O rosto humano é Rambran, não é Picasso. E isso... Acho que a gente está nesse momento de transitoriedade. Como resolver isso? Não faço a mínima ideia. O meu longa que eu pretendo filmar no começo do ano que vem é é um híbrido dos infernos. É uma menina que gosta de filme norte-americano de terror, mora na periferia de São Paulo, tem um pai que é um pedreiro, tenta trazer a mãe de volta dos mortos. Enfim, é um negócio... É uma hibridização, mas está dentro de uma série de questões que me interessam abordar muito menos e até brincar com isso, na verdade. Brincar de onde é que vem o gênero que é reconfigurado pelo olhar dessa personagem no dia a dia dela. Uma menina que cresce vendo zumbi, vampiro e filme em subúrbio americano. Como é que ela transporta isso para esse universo de periferia, notamente brasileiro, com outras regras de místico, de misticismo, de mágica, enfim. Mas acho que é um bom caminho o que você aponta. como o gênero é muito forte essa vontade marcada de resgatar aquilo que forma o nosso imaginário coletivo, individual, enfim. Acho que tem muito isso do que eles falaram. Acho que isso talvez seja o principal. e também acho que tem uma questão também de que acho que ainda para algumas pessoas existe uma percepção de que filme brasileiro é como se fosse um gênero, entendeu? Tipo, não é um drama ou uma comédia, é um filme brasileiro, nacional. E que é uma coisa muito louca essa noção. E agora como solucionar, não sei. Porque acho que tem várias questões. Tem a questão disso, dessa percepção. E aí, não sei, só as pessoas conquistando as pessoas para assistir os filmes é que se quebra isso. Mas tem problemas também de mercado, que é a dificuldade de distribuição, que aí são problemas de captação de rescursos, dificuldade de fazer publicidade, porque, na verdade, por exemplo, os filmes que a gente faz, que não são filmes com grande orçamento e que, geralmente, na etapa de lançamento não tem uma verba grande para investir na divulgação do filme, a gente depende muito de redes sociais e de mídia espontânea, que são jornais e sites fazendo matérias sobre os filmes. Mas isso tem pouco impacto. O que tem mais impacto é o anúncio de jornal, é publicidade mesmo, passar o trailer na TV, e isso só filmes com muita grana que concedem, porque é um espaço muito caro. e aí é isso. Você tem todas essas dificuldades de conseguir deixar o filme em cartaz para que esse público possa se aproximar e aí divulgar pelo boca a boca e vir mais gente. Tem a dificuldade da publicidade, que aí torna mais lenta essa aproximação do público e tem essa dificuldade de romper e de tentar tornar um hábito, tentar trazer dentro da vida das pessoas, o hábito de ver filmes nacionais e não pensar mais eles como do gênero nacional, mas como filmes. Você vai cumprimentar? Na verdade, e essa pergunta do Ivo vem muito a calhar no sentido de que no fim de semana que o Quando Eu Era Vivo estreou, acho que foi no iniciozinho de fevereiro, ele tinha acabado de ser exibido na amostra de Tiradentes com toda essa mídia espontânea que a Ju aponta e ele estreou no mesmo fim de semana que um horror americano, que eu não me lembro qual, talvez o Ivo se lembre, qual foi? Herdeiro do Diabo, que, enfim, fez um sucesso tremendo e o filme do Marco se perde muito por esse, a Ju foi bem na carne ali, por essa cadeia de dificuldades que o cinema brasileiro enfrenta. E é curioso isso que eu aponta, porque, de fato, você vai em qualquer multiplexo hoje, o cinema de gênero é muito popular, você vai em qualquer complexo hoje de cinema, pelo menos um filme de terror vai estar sendo exibido, é invariável, acho, já entrou numa onda mesmo de vai estar, no mínimo, e, em geral, eles enchem muito, qualquer porcaria, eles enchem muito. Então, algo se perde aí, porque o filme do Marco, que, volto a repetir, vai passar aqui logo depois do debate, junto com o Vinil Verde, que é um curto do Kleber Mendonça, que a Gabriela citou, não, você citou o Kleber, vai passar aqui também. Então, é um filme que poderia estar perfeitamente dentro dessa onda de ter um filme de terror em exibição, mas ele encontra essa série de obstáculos que já começa lá na base e que é uma característica muito maior do que o próprio filme. A gente tem tempo ainda para mais algumas colocações. aqui tem um microfone. Aqui, o Gustavo. Primeiramente, boa noite. Tive a oportunidade de assistir o Duplo e gostei bastante. Complementando a pergunta do Ivo, eu acho que isso está muito relacionado também à criação do mito. É engraçado como o lobisomem, as pessoas têm uma certa empatia em vê-lo caminhando pelas ruas de Nova York e de Londres e têm um certo preconceito. quando ele anda, por exemplo, nas ladeiras de ouro preto. Há uma certa... Há um... Adorei. Um certo... Um preconceito, e eu acho... E eu acho, inclusive, que seria uma questão... Bastaria um sucesso, um mainstream do terror nacional para que abrisse portas para outros filmes, etc. Eu só acho que é importante essa questão da criação do mito, que as pessoas criam um certo... Enfim, se vislumbram com um certo estereótipo e, quando ele é importado para o Brasil, ele sofre inúmeros desprestígios. É isso. O Rodrigo vai começar respondendo, mas é... E é curioso, Gustavo, porque existe um mito, o Zé do Caixão, que virou uma piada ao longo dos anos. Bastante um pouco por culpa do próprio Mojica, que carnavalizou o seu personagem, mas um mito a gente criou. Talvez seja o grande mito do cinema brasileiro junto com o Jeca do Mazaropi, que são duas figuras criadas no cinema. Elas não vêm da televisão, elas não vêm da literatura, elas vieram do cinema. Mas que se perdeu, tanto que, em 2008, quando ele voltou com a encarnação do demônio, o filme é um dos maiores fracassos da história do cinema brasileiro. Foi lançado em shopping, um mega lançamento da Fox, e é um desastre. Ele foi exibido aqui na mostra e vai ter uma reprise, bota curador na mesa da Anissa. Nas sextas, 21 horas. Então, recomendo fortemente. A Marcela respondeu metade do que eu ia falar, na verdade. Concordo inteiramente. Ele mencionou justamente o Mojica, o projeto do Mojica. Quer dizer, não é que era um projeto consciente, mas, certamente, havia ali, intuitivamente, um projeto de criação de um mito mesmo. E, de certa forma, deu certo. Talvez hoje a gente tenha uma perspectiva um pouco distorcida do que foi o Mojica nos anos 60, em São Paulo, sobretudo, mas os filmes dele foram muito vistos durante os anos 60 e 70. Claro, ao longo do tempo, o Reza a Lenda, Reza a Lenda, não sou eu que estou dizendo, que o filme, na verdade, ele mal dirigiu. O Encarnação do Demônio é mais uma obra de roteiro do que do próprio. Mas, enfim, isso é uma outra questão. Eu só queria complementar a segunda parte da tua questão que você falou. Bastaria um blockbuster do Horror Nacional? Eu não sei se bastaria, mas eu acho que, na verdade, eu não consigo enxergar no horizonte essa possibilidade acontecendo. Porque, na verdade, existe um problema sério do Horror Nacional em relação à questão do financiamento dos filmes. E aí tem a ver com um certo preconceito, mesmo que o gênero sofre, histórico, um preconceito histórico, que não é só do Horror. Outros gêneros filmicos, aqui no Brasil, eles têm dificuldade também. Mas eu não consigo enxergar hoje uma grande produção conseguindo captar recurso, nem sequer em lei de incentivo. Lei de incentivo, normalmente não banca filme de gênero, porque, em geral, as comissões julgadoras dessas leis, sendo conscientes ou não, estão imbuídas desse preconceito de que esse filme é uma brincadeira, esse filme é um filme de horror, então vai fazer lá com a tua Handicam e uma meia dúzia de Zoom. Enfim. Só comentar outra coisa. Por exemplo, quando eu comentei com um amigo sobre a amostra, algumas pessoas me perguntaram para o Gustavo, mas existe um filme de terror nacional. Isso ainda está... É uma coisa que tem história no Brasil e que parece embrionário para algumas pessoas. Uma questão que me interessa muito é... Vamos lá. Você fala uma coisa que, para mim, é fundamental, que é a criação do mito, de toda a mitologia em cima da qual a gente vai criar as narrativas. e o acesso imediato que a gente tem é de uma mitologia a nós estrangeira. É o zumbi, é o lobisomem, é o vampiro, é a casa mal-assombrada. Isso tudo não está na iconografia, de novo, usando a palavra dele, do nosso filme. Falando de mim, por exemplo, o meu próximo filme é Tem Zumbi, que é o longa. Ele é um filme que, conscientemente, na estrutura dele, ele traz esses elementos e configura uma realidade brasileira, no sentido mais alegórico da questão. O zumbi como o alienado, o que está à parte, o que a personagem central do filme lida com a distância do pai, achando que o pai está se transformando num zumbi. E eu acho que tratar desses elementos, dar uma volta no parafuso desses elementos que definem essa iconografia do gênero de horror preponderantemente norte-americana é uma questão, por exemplo, que está no horizonte de todo mundo que mexe com esse gênero. Eu sei que o próximo filme da Ju com o Marco também tem lobisomem, mexe com esse imaginário, mas, como a gente está contando, é isso, a gente está contando a história nacional, nunca vai ser o zumbi do Romero, nunca vai ser o lobisomem do filme. Não vai, porque a gente não tem como. Para contar o quê? É isso. Não, o lobisomem eu acho uma coisa engraçada, porque o lobisomem é muito presente no imaginário nacional, mas por algum no folclore e, na verdade, está presente em vários lugares. Tem relatos na Europa, nos países nórdicos, mas acho que talvez tenha vindo para cá adaptado dessas lendas, porque no Brasil tem muito a ver também com uma questão religiosa, na maioria dos casos, mas acho engraçado nisso. E é uma coisa que a gente teve dificuldade de lidar, porque o lobisomem tem isso. Ele tem... tem muitas variantes da lenda e cada uma segue uma regra, sabe? E é meio fascinante, porque tem muitas culturas, mas tem variações. em alguns lugares é o sétimo filho, depois de... tem uma coisa com o número sete, que é depois de várias filhas mulheres, o sétimo filho. Em alguns lugares é quando é uma mulher que engravida de um padre, então tem uma coisa de ruptura. Em algumas, não sei, se transforma por sete anos, em outras é em toda a lua cheia. Então é uma coisa que não tem uma lenda fixa, uma regra fixa. Diferente do vampiro, que tem regras bem claras para o vampiro ou para o zumbi. E aí acho interessante isso, que apesar disso de ser tão presente no nosso folclore, principalmente no imaginário rural, você ouve muita história de lobisomem, existe um preconceito, está associado mais a uma imagem de lobisomem de filmes do hemisfério do norte, filmes europeus ou filmes americanos. Aqui a gente exibiu na amostra quem viu um lobisomem na Amazônia, que inclusive o personagem é interpretado por um ator espanhol especializado em interpretar lobisomens. O Paul Nash, ele já interpretou que são uns 30 lobisomens. E aí o João Cardoso trouxe para o Brasil e colocou ele como lobisomem na Amazônia. E ele faz um estrangeiro mesmo, e não é um brasileiro. O lobisomem veio de fora para infernizar Daniele Vinic, na Amazônia. É curioso isso que o Gustavo apontou aqui, é porque o Brasil tem um imaginário. O Mojica tentou trazer isso, mas aqui na amostra foi exibido o fim da picada, que tem uma reprise, que tem um saci pererê. Eu acho aterrorizante o saci pererê. Eu acho que ele devia ser mais trabalhado numa franquia mesmo. E ele tem um saci apocalíptico, o fim da picada. O filme tem uma reprise no sábado, às oito e meia da noite. Recomendo. E também vai ser exibido aqui no domingo, dia 2 de novembro, dia de finados, às quatro da tarde, à noite do Chupa Cabras, que também é um típico monstro brasileiro adaptado para um filme feito no Espírito Santo, nos arredores de Guarapari. Uma iconografia conhecida dos mineiros aqui. O Chupa Cabras lá, que é um pequeno vilarejo, enquanto outras coisas acontecem. É um filme, de fato, que consegue misturar muito bem o horror de monstro com questões prementes de uma pequena comunidade cheia de questões mal resolvidas. Então, existem tentativas de trazer esses monstros para cá. Falta que isso reverbere de alguma maneira. Bom, o assunto é inesgotável, a vontade é imensa, mas a gente vai ter que encerrar. Eu queria agradecer a presença de todo mundo, o pessoal Rodrigo, Gabriela, Juliana, pela ótima conversa aqui. E convidar para vocês continuarem vindo. espero que algumas coisas tenham se esclarecido e que outras dúvidas tenham surgido. Mas a amostra, como eu disse, continua até domingo e o folder com a programação está sendo distribuído por aí. Obrigado e boa noite. Aplausos. 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 Aplausos.